Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal de tecnologia. Bom pessoal, saiu um novo WhatsApp diferenciado com funções únicas que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Olha o visual e olha a aparência desse WhatsApp pessoal, você vai amar bastante. E não para por aí, tá? Esse aqui é um dos temas que tem no aplicativo. Eu vou te mostrar outro tema aqui para você amar mais ainda. Decorou esse primeiro tema pessoal? Olha esse agora, vamos lá. Olha esse tema pessoal, totalmente diferenciado e mais exclusivo, mais bonito e bem diferenciado. Não para por aí, eu vou te mostrar outro tema para te mostrar como que vai ficar, tá? Já mostrei dois, vamos mostrar mais um aqui pessoal. Vamos colocar esse daqui que vai ficar muito mais destacado também. Olha o visual pessoal. Não, vou desligar a luz aqui só para te mostrar, ó. Olha o visual pessoal, não é bem bonito? Ó, vou aproximar para te mostrar como que ficou. Bem diferenciado, né? Vou ligar a luz aqui. E agora vamos colocar mais um tema para te mostrar, tá? Vamos lá, vou colocar o tema do iOS. Eu pesquisei o nome iOS aqui e vou colocar o tema do iOS. Vamos lá, vamos te mostrar agora. Olha pessoal, ficou com o tema do iOS igualzinho, igualzinho. Bem top, né? Então, se você gostou, quer saber como que faz para ter esse único e exclusivo WhatsApp aí na tela inicial do seu celular, Então, confira esse vídeo até o final para você aí não perder mais o tempo e baixar logo. 100% anti-ban. Você não vai perder sua conta do WhatsApp instalando essa versão aqui atualizada, tá pessoal? Então, você vai ter muito mais recursos bem interessantes também. Função de grupo separado das funções de conversa. Você vai ter os status aparecendo aqui, ó. Bem chamativos, mas você tem os status aqui também. Pode baixar qualquer status dos seus contatos sem pedir. Pode ver aí status apagados dos seus contatos, tá? Vamos supor, a pessoa colocou algum status aqui, mas ela decidiu apagar. Você consegue ver mesmo assim. Bem interessante, né? Então, vamos lá. Como que faz para ter esse único e exclusivo aplicativo? Em nossa descrição do vídeo vai ter esse WhatsApp mais atualizado, tá? Com as melhores funções, todas rápidas e lisas. Você baixou, você vai me perguntar. É necessário desinstalar meu WhatsApp? Sim, pessoal. Porque você vai instalar essa versão aqui, tá bom? Mas caso você não quiser, só instalar por cima. Aí você vai me perguntar novamente. Eu vou perder todas as conversas, grupos do meu WhatsApp. Porque tem bastante conversa e grupo. Só você fazer um backup que é bem rápido, tá? Vamos lá. Eu vou fazer um backup aqui, ó. Só para te mostrar. Vai nas configurações, conversas e backup de conversa. Você faz um backup, é rapidinho e pode desinstalar na boa. Que você vai recuperar tudo que foi apagado, tá? Eu tenho várias conversas aqui, ó. Não para, ó. Olha o tanto de conversa, pessoal. Eu tenho várias, 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 várias. Então, já utiliza esse WhatsApp. Há um bom tempo e é muito top. Eu vou te mostrar aqui que tem funções extras na tela de conversa, tá? Bem top, ó. Funções de conversa, de funções extras. Você vai ter também aqui, pessoal, os novos emojis. Você vai ter novas opções aqui atualizadas. Os emojis estão aqui, ó. Bem diferenciados mesmo com esse fundo verde. E, sinceramente, pessoal, é bem top e bem exclusivo para você que quer ter um WhatsApp diferenciado. Recomendo esse, que é o melhor de todos. Todos, todos. Esse é o melhor de todos, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Falou. Aqui é o canal CH. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.